Fala pessoal, tudo bem? Estão preparados para nós um caso-desafio? Na verdade, pessoal, esse é um caso-desafio, é um desafio diferente. Gostaria que vocês escutassem com bastante carinho e atenção até o final do vídeo a respeito de um caso no qual eu me envolvi nos últimos dias e quero compartilhar aqui com vocês, tá certo? O caso se trata de uma criancinha de 3 anos de idade, uma menininha, em que eu vou contar a história para vocês entenderem e eu poder contextualizar, tá certo? Quando ela começou a sentir os probleminhas neurológicos dela, na verdade, a mãe dela, a Carla, a qual eu conheci no hospital dias atrás, percebeu que a sua filhinha estava mais fraca nos últimos dias, tendo sintomas de anemia e a barriguinha começou a crescer, o que pode acontecer nessas situações por motivo do fígado e do baço estarem maiores que o normal. E aí ela começou a investigação médica para ver a causa dessa anemia e dessa hepatosplenomegalia e foi encaminhada ao hematologista pediátrico, fazendo exames, investigando. Acabou diagnosticando uma doença do grupo das histiocitoses, que a gente conhece como linfostiocitose hemofagocítica, tá? Para você que é médico da área da saúde ou paciente que me escuta agora, o que é essa doença, né? Na verdade, é uma desordem, uma proliferação descontrolada dos histiócitos, que são células derivadas pelas dendríticas e dos macrófagos. E essa proliferação tão grande, tão exacerbada, faz com que a gente tenha um estado hiperinflamatório sistêmico no nosso organismo. E aí inflama o fígado, o baço, explicando por que que eles crescem, né? O paciente também tem alterações da ferritina, do fibrinogênio, do colesterol. E essa inflamação é tão grande que as próprias células do sistema imune começam a fagocitar as células sanguíneas. E aí o paciente pode ter redução das hemácias, da hemoglobina, das plaquetas e do leucograma. Então, pelo menos uma bicitopenia aí é requerida para o diagnóstico. Mas, muito mais do que entender a doença e a gente ajudá-la no sentido de diagnosticar através dos aprendizados de neuroimagem, que a gente vai conversar a respeito em outros canais aqui nas redes sociais, em outra oportunidade. Eu queria convidar você, que está assistindo agora, a pensar se você realmente pode ajudá-la apenas desse jeito, em diagnosticar a doença e pronto. Não, pessoal. A gente tem que se colocar no lugar do outro. E eu quero convidar você para ajudar a Ana Luíza, que é essa linda menina que eu conheci com esse probleminha neurológico, hematológico, em que um dos tratamentos para essa doença dela é o transplante da medula óssea. E a gente sabe que é muito difícil achar um doador compatível. Para vocês terem noção, a taxa aí de compatibilidade é cerca de 1 para 100 mil doadores. Então, vocês imaginem a dificuldade que é em achar um doador compatível. E eu quero convidar você, na verdade, te estimular e te desafiar no bom sentido, entendendo a mensagem que eu estou passando e pedindo para você divulgar o vídeo, repostar, para que a gente consiga atingir o maior número de pessoas possível e ajudar a Ana Luíza a ter um tratamento bom dessa doença que ela tem. E que isso pode acontecer. Quanto mais a gente tentar ajudá-la, mais ela vai poder ter sucesso nisso. Para vocês terem uma ideia, tem ainda muita cordância, na verdade, ignorância a respeito do tema transplante de medula óssea. Basta vocês irem ao hemocentro mais próximo à casa de vocês e se cadastrarem com a intenção de doar sangue e ou a medula óssea. Vocês vão preencher um cadastro, vai ser colhido 5 ou 10 ml de sangue e a gente vai pesquisar a compatibilidade com esses doadores, com esses receptores que estão na fila através do HLA, do complexo de histocompatibilidade leucocitária humana. Pessoal, pensem a respeito, com muito carinho desse tema, que em um simples gesto a gente pode ajudar uma menininha que tem um futuro brilhante aí pela frente. Basta cada um de nós fazer o que é necessário. Então vocês vão lá, se cadastrem, se voluntariem como doadores. Esses exames ficam num banco de dados chamado Registro de Doadores de Medula, Redome. E aí vai ser passado para os receptores, aqueles compatíveis com você, vocês, você. E espero, depois de estar escutando essa história real que eu vivenciei e estou acompanhando de perto com muito carinho, estou contando para vocês, tá bom? Muito mais do que um vídeo didático para ensinar, contar um pouquinho do que é a linfestiocitose hemofagocídica dentro do grupo das histiocitoses, quero convidar você a repensar a importância do transplante da medula óssea e como um gesto pequeno pode salvar e mudar a vida de uma menininha de 3 anos, a Ana Luíza, sua mãe, a Carla, que conversou comigo e topou vir aqui fazer esse vídeo para vocês e expor a história familiar que eles estão vivendo, tá bom? Repensem, pensem com muito carinho, divulguem. Qualquer dúvida, eu estou à disposição para vocês me chamarem aqui no Instagram, pelo direct, pelo WhatsApp, enfim, vocês me encontram, a gente troca ideia e um vai ajudando o outro a respeito dessas informações. Na verdade, hoje não foi um caso desafio, o desafio e o desafiado são vocês, é você que assistiu até agora, até o finalzinho, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço, espero que eu tenha conseguido tocar o coração de vocês e uma pessoa que a gente mudar o mindset e for lá, se registrar no banco de doação da medula óssea, já valeu a pena. Fiquem com Deus, um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.